Oi, tu já viveu um amor impossível? Oi, tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim, né? Bom, o que isso tem a ver com morar na Europa, né? O que isso tem a ver com o canal em si, né? Bom, eu vou começar a contar algumas histórias, né? Que eu presenciei, que eu passei pela minha vida. E que, na época, acabou me motivando muito pra fazer as coisas, né? E essa história aí, literalmente, mudou bastante a minha vida, né? Tudo começou, né? Se eu vou ter que contar um pouquinho do meu passado pra poder chegar nessa história, né? Bom, sei todo mundo que tem a minha idade vai lembrar que a década, né? Final da década de 80, início da década de 90, não tem absolutamente nada a ver com a situação que o Brasil tem hoje, ou tinha até um certo ponto, né? Hoje, no Brasil, tu tem muitas maneiras de aliviar o seu tempo, né? De passatempo, de hobbies e tudo mais, né? E os anos 80, 90, no Brasil, era muito complicado, né? Era muito difícil, né? A comunicação era complicada, sabe? As regras eram diferentes e tal, né? E isso faz com que as famílias acabem, muitas vezes, se vêm de família pobre, acabam não tendo muita estrutura e crescem com inúmeros problemas, né? E eu não fui diferente disso, né? Acabei crescendo, tendo uma infância nada agradável, né? Mas o que isso tem a ver com o amor impossível, né? Bom, isso aí, então a gente vai crescendo e vai tendo os problemas, né? Da vida, né? E até que chegou o momento lá, eu com meus 24 anos, mais ou menos, acho que um pouquinho antes, talvez, eu olhei, ah, eu tenho que fazer alguma coisa pra poder me livrar desses problemas que eu tive no passado, né? Vou procurar um psicólogo, né? E acabei indo, né? Fui no SUS e procurei, ó, tô querendo, por causa dos problemas que eu tive e tal, né? Queria procurar uma ajuda profissional, né? Na área. E daí tá, né? Comecei a ir pra psicóloga e tudo mais. E eu acho que era tanto problema, né? Que a mulher, ela resolveu pegar e, ah, o que que tu acha de fazer terapia em grupo? Eu olhei assim, deu barra muito estranho, né? O cara, às vezes, né? Às vezes não, né? A maioria das vezes a gente acaba guardando muitos sentimentos nossos pra nós. E não quer estar compartilhando com outros e, principalmente, pessoas desconhecidas, né? E tinha uma mulher que tava, que era psiquiatra, né? E que tava fazendo um trabalho de conclusão, né? E ela tava fazendo arte-terapia em grupo. E era gratuito. E eu olhei, é de graça. Vamos lá, né? E chegando lá, eu era, né? Lógico, eu era a pessoa mais nova, né? Do grupo. O resto tudo bem mais velho. E nisso tinha uma mulher, uma senhora já. Eu não lembro a idade dela, não sei se ela ainda tá viva. Porque ela já era bem de idade, sabe? Ela tinha ali entre 75 e 85 anos por aí, sabe? E desde a primeira vez que eu vi ela, foi estranho. Porque pela fisionomia dela, pelo rosto dela, a gente viu uma pessoa que sofreu muito. Muito mesmo. Sabe? Quando tu olha pra pessoa, tu vê que ela sofreu. Eu não tô falando de sofrer, de trabalhar demais, de pegar muito sol. É sofrer muito do psicológico, sabe? Só que ao mesmo tempo, ela tinha um ar tão agradável e tão em paz, sabe? Que era uma coisa muito bonita. E eu até olhava assim, mas o que ela tá fazendo aqui, né? É coisa estranha, né? Até que chegou lá, no devido momento lá, de contar as suas histórias e tudo mais. E ela contou a história dela, né? Desde quando ela era criança. Então, olha só que legal. Ela era criança e ela tinha um menino que brincava com ela, que era vizinho. E ela gostava muito dele, né? E conforme ela foi crescendo, esse gostar foi se tornando uma paixão, né? Só que assim, né? Imagina, remete a isso a mais de 80, quase 90 anos atrás, né? A situação era outra, era muito diferente. Principalmente pro interior, né? Principalmente também com descendência alemã, né? Ela tinha muito aquelas coisas, né? De interior, né? De prometer pra alguém. E foi o que aconteceu com ela. Ela acabou sendo prometida pra um outro cara. E ela, lógico, né? Tinha que obedecer aos pais. E ela foi e casou com outro cara, que ela não gostava. Acabou, né? Tendo filhos e tudo mais. E isso foi passando, né? Alguns anos, né? Com a mudança, ela perdeu o contato com esse cara, né? Que ela gostava, que ela amava, que ela era apaixonada, que ela já tinha um convívio. E nisso, ela foi levando a vida um dia de cada vez, né? E ela contando, né? Que se sentia como se fosse estuprada, né? Quando tinha cada relação sexual com esse cara, né? E ela acabou tendo três filhos, né? Com esse cara. E foi passando o tempo. E ela sempre fiel, né? Toda aquela questão, né? De época. E foi que chegou o momento que esse cara morreu. Que estava casado com ela. Ele morreu. E daí, lógico, ela contando, né? Que vivenciou o luto, né? Até porque tinha uma história com o cara. Tinha os filhos, né? Já tinha netos na época. E nisso já se passou. Mais de cinquenta anos. Olha só que coisa incrível, né? E num dia ela indo no aeroporto. Quem ela encontra no aeroporto? Ela acaba encontrando esse cara. Que era um amigo de infância. E paixão dela. Sabe? E isso aí é coisa de, né? Que foi até os dez anos de idade. E depois disso, né? Acabou separando, né? E nisso, olhou pro cara. Reconheceu ele, né? Imagina. Depois de todas essas décadas. E os dois sentaram e conversaram. E deu a coincidência também. De ele ter casado. Ter tido uma família. E a esposa dele também tinha morrido. E acabou passando pela mesma situação, mais ou menos, ele, né? E os dois começaram a namorar. Era uma coisa... Ela contando, era muito bonito. Porque... Esse cara, né? Ela conheceu ele. Reviu ele, né? No aeroporto. Por causa de umas férias. Só que ele... Mesmo já de idade avançada. Ele ainda trabalhava. E ele viajava muito. Ou viaja, não sei ainda. E nisso, ele continua viajando, né? E ela contando que aproveita esses momentos da vida dela, com ele, como se cada minuto fosse último. E eu lembro claramente dela falando, assim, porque me marcou muito. E ela falando que, quando chegava o dia dele retornar de viagem, ela chegava uma hora mais cedo, botava perfume, botava a melhor roupa, roupa mais bonita. E ia para o aeroporto e ficava lá sentada, esperando ele, sabe? Como se fosse uma adolescente. E tu via, assim, na maneira dela falar, que passava uma paz, uma tranquilidade. De um amor extremamente verdadeiro, sabe? Então, o que eu quero passar com essa história aí? Eu vou acabar contando outras histórias, assim, no decorrer do ano. É que não importa o objetivo que tu tenha, né? Tu tem que correr atrás, sabe? Tu tem que fazer a diferença para que ele aconteça, né? Muitas vezes, né? Pode parecer que foi tudo perdido, né? Só que parece que as coisas encaminham para um momento certo, né? Para acontecer num momento certo. E isso é uma coisa que, depois de eu ter feito essas terapias e tudo mais, eu acabei levando muito para a minha vida, né? É uma coisa que eu raramente comentei com amigos meus, né? Mas eu acho que num momento que está o Brasil ultimamente, eu acho que é muito importante a gente pegar e passar um pouco disso, né? Porque eu tive muito ódio, sabe? As pessoas muito explosivas, muito tristes, sabe? E talvez, contando uma história dessas, né? Que aparentemente é um amor impossível, que se tornou possível. Talvez isso deixe as pessoas um pouco mais tranquilas e serenas, tá? Eu sei que esse vídeo aí não teve muita coisa a agregar na vida de quem quer se mudar. Mas eu acho que é sempre bom partilhar um pouquinho de uma história boa e que vá trazer um pouquinho de alegria e felicidade para a gente. E eu acho que eu vou acabar gravando, contando mais histórias, né? De outros integrantes desse grupo. Porque realmente aquela época da minha vida me marcou muito. Ele me mostrou o quanto eu podia ser uma pessoa melhor e melhorar, né? Não para os outros, mas comigo mesmo, né? Porque a gente tem muito problema consigo mesmo, né? De se aceitar do jeito que é. Então, a ideia é essa do vídeo de hoje, tá? Um forte abraço aí a todos e até mais. Tchau!